Descendo aí o Wesley, Wesley, Juninho, buscando uma para a esquerda, vai tentar bater, vai sobrando, bateu! Está lá! Aos 43 minutos, Lucas, numa bobeada da defesa da União, marca certinho, Lucas, que a festa é sua! E você, Gleison, porque não tem remédio, remediado está, pega a bola do fundo da rede e volta para rolar! O levantamento de Alex Marcelino, Lucas subiu de cabeça, Bruno, tocou na bola, mas ela foi para o fundo do gol, corre para o abraço, faz festa, comemora! Tem 4 minutos, bola para o Maurício, que ele é quem sabe, mas não tem pedido lá na frente, hein? A bola solta ali para o Lucas, não, está em bom movimento, o goleirão saiu, pode pintar mais um gol, ô Lucas! Lucas se atrapalhou, mas vem fechando, rapidamente, atenção, tentou direto, gol! O Primavera, Lucas, número 7, um golaço aqui no Gigante da Vila! Recebeu lá pela esquerda, os jogadores acompanharam ele, o Vavá acompanhou, o Alex acompanhou, ele chutou direto, o Bruno olhou, a bala foi no ângulo superior esquerdo! Os homens param, guarda nessa passagem da bola, Ferrante para a bola, autorizado, correu, bateu, o goleirão, soltou, o Lucas! Do Primavera, Lucas, número 9, na cobrança de falta do Ferrante, o goleirão Igor, segurou, soltou, o Lucas estava livre para enfiar o pé na bola e enfiar ela para o fundo do gol. Juninho já bateu. Já cobrando, chamou o Ângelo para receber, vai levantar até só, cruzamento, o primeiro gol, o Lucas, a bola passa, a gente rente, rente, ao través do Celso. Lorenzetti, Auto Marcas, trazendo para você nesse final de semana o quinto festival de veículos, com pequenas parcelas, você pode realizar o seu grande sonho, comprar o seu carro zero quilômetro, ou semi novo, multimarca. Lá vem, Primavera, vem dominando ali, Lucas, levantou até só, Juninho, antecipa-se, quase na fogueira para o Melica, olha o Jailton, Jailton vem dominando, vai dando a bola aqui pelo setor de esquerda para o Reinaldo, a bola para o Lucas. O torcedor está empurrando o Lucas, vai Lucas, vai Lucas, passa a bola pela direita, vem Ângelo, Juninho, vai para o gol, tocou, valeu, segurou, soltou, defende para... O torcedor precisa incentivar o time, vem, Eliezer, empia para o Lucas, domina o Lucas, tenta escapar da marcação, prende bola, vem embora, encontrou um corretor lá pela direita, imprimiu velocidade, tocou, vai pintar o segundo, Eliezer. 875-35-00, olha o que está o de trás, tempo é para a cara do jogo. Aqui no Gigante da Vila, já passados 25 e 30, 1 a 1 no Pragado, lá vem Primavera, Reinaldo fechou a boca do Melica, conseguiu o Leal. Quem é que se aproxima ali, está livre o Reinaldo, né, isso que o torcedor está gritando, o Ederson, doco para o Ângelo, boa bola para o Maurício, o Pelé, atenção, tentou dar um pouquinho, dominou, vai pintar o terceiro, vem, tocou para fora. Já acionado, recebeu Reinaldo, enfiou a bola para o Lucas, vem, Lucas, Ederson pede, já se posiciona Reinaldo, vai para o gol, Lucas, espalma, Bruno, escanqueio. Já acionado, recebeu Reinaldo, enfiou a bola para o Lucas, vem, Lucas, Ederson pede, já se posiciona Reinaldo, vai para o gol, Lucas, espalma, Bruno, escanqueio. Se mostra a firme, né, não caiu de produção, não vem para o campo de ataque com o Ângelo, enviando a bola para o Lucas, Lucas enfeitou, dominou, tocou, olha o Ederson pedindo a bola ainda, o Lucas, driblou, vai para o gol, Lucas tocou, olha o Ederson pede aqui na meia lua, ele faz o domínio, abre de novo na direita, mais uma vez para o Lucas, ele faz a finta em cima do Thiago, invadiu a grande área pelo bico, lado direito, pode pintar o chute, bateu, a bola passa, com perigo, tirando tinta da trave direita. Vem a equipe do Primavera, bola espichada, Lucas, é o set do Primavera, Lucas, ainda o Lucas, ensaia a finta, tenta a metida de bola ali para a área do São Bernardo, não deu, voltou o Lucas, recuando. Primavera zero, aí o Primavera, Juninho, Juninho, bom lance do Juninho, para o Lucas, aqui na direita, Lucas, Lucas, arrumou espaço, cruzou, gol, Ederson, gol. Gol do Juninho, para o Lucas, aqui na direita, Lucas, Lucas, arrumou espaço, cruzou, gol, Ederson, gol. Vai ser jogado com o Danilinho, lá pela direita, escapa do Fernando, chama o Lucas para receber a parabéns, bola, tenta a primeira pinta. Outro lançamento lá na frente para o Danilinho. Aí Primavera, Primavera fecha, buscando o segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, o Danilinho tenta ensaia umas pedaladas, penetrou na grande área, deixou para o Lucas, tentou o gol, Chico foi para a defesa, voltou para o Ferrande para fora. Toque aí para deixar na cara do gol. Olha o Primavera, Rivelinho, olha a atenção, Lucas tentou para o resto, invadiu a grande área, pênalti. E aí, o jogo aí tem os 22, né? Verdade, para separar para a cobrança, movimento da bola para o Lucas, domina pertinho do Amaury, tenta achar espaço lá pela direita, a bola em cima da lateral, ainda não saiu, dá um tempinho, deu uma freada ali, o Lucas fez o branco, olhou, tocou. Pegante vem para a cobrança do escanteio, autorizado, cobrou o Cordinho para o Lucas, o Lucas devolveu para o Ferrande de perna esquerda, levantou para o gol, atenção. E a jogada realmente foi bem trabalhada, é uma jogada bonita que começou pelo setor da esquerda e o cruzamento. O setor do Parque Ecológico do Inventura está trazendo o tempo e o placar do jogo. Trazendo o tempo e o placar do jogo. Pés do primeiro tempo e a rede já balançou, Botorati 1 do primeiro tempo e a rede já balançou, Botorati 1, Primavera 0. Estamos abraçando você, mais um jogo dado pelo Campeonato Paulista da Série 3. Amanhã é normal, amanhã o Gilberto volta no seu horário normal. Vem dominando o Lucas, vem feando na frente, corta a zaga, esticou o pé, o Gustavo mudou pela gestora da bala. O Lucas foi atrás, roubou a bola do adversário, atenção, pita, cruzou, mas apitou. Chamou o Babá, Lucas pediu cruzamento, apitando, atenção, vai correndo o Lucas tentando evitar a saída de bola. A para bem dominou, atenção, tentou escapar do Zé Thiago, tenta brincar a vinda. Viu o Neclo, na grande área, rolou para o perante, depois sai. Cássio entrou livre de marcação lá pelo setor esquerdo. Ele viu o jogador, uma cena pelo setor direito, e olha, quase. Olha o lançamento do perante, reverendo um minutinho, bora para o Lucas, atenção, pita, cruzamento, vai ser agora, tocou o Angelo. Marcena pelo setor direito, e olha, quase. Olha o lançamento do perante, reverendo um minutinho, bora para o Lucas, atenção, pita, cruzamento, vai ser agora, tocou o Angelo. Caldo, tocou para o Ferranti. Chocolates e Stauden, café, torta, bolos e os deliciosos, Chocolates na de bar de barros, meia, 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 em frente à Câmara Municipal. Abraço a Pedro e Stauden, busco toda a família Stauden conosco. Lá vem dominando o Angelo e Gui, a bola para a sua terceira derrida. Escapou do Rafael, atenção, pitou cruzamento, saiu a meia altura, quarta, planete. É o jogador alvo, Gustavo, bola vem embora pela lateral, e atenção, torcedor. Chocolates e Stauden, está trazendo o tempo e o placar do jogo. Lá vem primavera, lá vem Lucas, atenção, pita, cruzamento, vai ser agora, tocou para o Ferranti. Chocolates e Stauden, café, torta, bolos e os deliciosos, Chocolates na de bar de barros, meia, 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 em frente à Câmara Municipal. Chocolates e Stauden, está trazendo o tempo e o placar do jogo. Lá vem primavera, lá vem Lucas, atenção, pita, cruzamento, vai ser agora, vamos lá, vamos lá. Então o jogador, Andrezinho, deixa para a Jackson, vai puxar o contra-ataque, escapa do Lucas, chega tentando a recuperação, Melica, boa bola. Na frente para o Vaguinho, atenção, boa bola para o Lucas, imprimindo velocidade. O ataque da equipe do Primavera, limpou, um, limpou, dois, vai para o gol. Atenção, deixou para o Anjo, vai pintar o primeiro, escuregou, bateu no Pereira, foi embora pela língua de fundo, escandeio. Esse é o Primavera que a gente gosta aqui, Belino. Ofensivo, partindo, Prácio. Vem embora o Fantasma, busque o primeiro gol do jogo, enfia a bola na frente então para o Lucas. Lucas, dominou, atenção, pode tentar para o gol, escapou de um, escapou do segundo, ajeitou, vai para o gol, tocou, sai a bola pela língua. O financiamento você ganha uma cambagem gratuita. Lá vem Primavera, Lucas, vai para o gol, tocou no travessão. Lá vem Primavera, Lucas, vai para o gol, tocou no travessão. Bola volta para o Fai, chegar até Andrezinho por baixo, Jair também colocado, domina, coloca a bola na frente para Lucas. Lucas aciona a Ederson, vem Fantasma, vem buscando o contra-ataque, bola para a Ederson, enfiou para o Lucas, atenção, dominou, tocou para o Ederson. Com ele o goleiro, vai pintar o primeiro, tocou, bate. Tentou escapar do André Mauro, chama outra vez o Lucas, busca espaço, progrediu, vai para o gol, tocou, segura a Leandro Bahia. Tô sorte e fez, vai o Lucas. Lá vem Primavera, Lucas, agora capricha, Lucas, tocou para o gol, espalma o goleiro. 43 minutos, Primavera vem no candadá com o Lucas, boa jogada na frente para o Ederson, atenção, tentou o domínio de bola, vai pintar o primeiro gol, tocou nas mãos. Dominando, vamos para 46, recebeu o Lucas, progrediu, ajeitou, chamou ali o Vavá, dominou, tocou para o jogador. Lucas voltou para o Vavá, tocou para o jogador. Mediário da equipe do Primavera, foi o Ângelo, pede bola aqui, o Ferrante é quem desarmou, protegiu, belica dominou, levantou para o Ederson, houve a falta em cima dele, na sombra fica para o Lucas, ajeitou, vai descendo, vem Fantasma buscando o segundo gol.